Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. Hoje, iremos narrar um fato interessantíssimo ocorrido nesse último domingo. É o nosso programa Magravação e o fato ocorreu no dia 25 de agosto de 2019. Como alguns companheiros sabem, o Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, que é esse braço do Centro Espírita Leão Deni, na Tijuca, ele tem o trabalho, inclusive ele começou em função de um trabalho assistencial que é com a população de rua. E temos, então, no segundo domingo de cada mês, o Café com Fé, que é um café da manhã que se leva a esses companheiros que vivem nas ruas. Como no mês de agosto, o segundo domingo é considerado o Dia dos Pais, e muitos companheiros são pais ou têm alguns compromissos relacionados a essa data, a esse evento, nós resolvemos transferir para o quarto domingo do mês. Então, o grupo foi, e são dois setores, um setor vai para a Praça de Bonfim, Praça de São Espenha, e o outro setor vai pegando a Rua Maxwell, e é uma outra área aqui de Tijuca, a Vida Isabel. E ontem, no grupo que ia para esse outro setor, houve um afato interessantíssimo, muito interessante mesmo. Chegaram, o grupo chegou, diante de uma senhora, e essa senhora estava, assim, deitada e coberta com um lençolzinho. Há um detalhe também, embora já tenhamos feito a caravana de inverno, a caravana de Francisco de Assis, mas recebemos uma doação de 60 cobertores. E ontem, o grupo que foi, esse outro grupo ele vai de carro, esse grupo que foi de carro, eles resolveram levar os cobertores para essa outra área. Então, chegaram lá, e a senhora estava, assim, quietinha, coberta com aquele lençol. E ela falou assim, ah, eu ia levantar, sair daqui, porque não havia conseguido nada ainda. E, de repente, eu ouvi uma voz que me falou assim, fica quietinha, que eles já estão chegando. Mas, desculpa, a primeira expressão que ela fez ao ver o grupo foi assim, ah, eles chegaram. E aí o grupo ficou parado olhando, sem entender, e ela contou. Ela estava para sair dali, muito frio, foi uma manhã de domingo, bem fria. E ela, coberta com um lençolzinho e tudo, e ela ouviu uma voz assim, fica quietinha, que daqui a pouco eles já vão chegar. E, naquele momento, as pessoas chegaram, o grupo chegou, graças a Deus, com o cobertor, com o alimento, com tudo aquilo que foi possível ser oferecido, alguma coisa de higiene, aquele conteúdo de higiene, e continuaram o trabalho. E, quando esse grupo veio e contou, eu falei assim, ah, interessantíssimo, para a gente trabalhar no conversando sobre a mediunidade. Nós não temos companheiro disponível para contar, mas, como o fato foi relatado, a gente está dividindo com os irmãos. Porque a proposta do programa, está bem na nossa abertura, é conversar sobre esses fatos cotidianos da mediunidade. E, nesse momento, a gente já começa a pensar naquela questão, quem é o médium. E o médium é aquele que sente a influência dos espíritos. E onde estão os espíritos? Em toda parte. Interessante que a companheira, e a gente nem usa a palavra moradora de rua, porque, na verdade, a rua não é casa, não é habitação para ninguém, mas, fazendo parte da população de rua, essa pessoa, ela não tem uma referência, em termos de local, porque eles são andarilhos, e a gente sabe que a questão da violência, as dificuldades são muito grandes, das lugar de são, tudo isto, faz com que eles andem, muitas vezes, de um lado para o outro. Então, essa companheira não tem, assim, um local fixo. Mas, naquele dia, interessante, ela estava perto de uma igreja e passando uma dificuldade que nem sempre a gente consegue avaliar, que alguém está esperando a chegada de um outro alguém que ofereça alguma coisa para, quem sabe, ter uma refeição que será a única do dia, ou uma coberta, um agasalho, algum fator que traga o reconforto. É uma situação bem complicada. Ainda mais num dia de domingo, que é um dia que, dependendo da situação, a gente não tem tantas pessoas passando pelas ruas. E, naquele momento, ela ouve. Ela ouve a voz. E fica muito claro que é uma intervenção espiritual, porque a voz fala alguma coisa que ela não estava pensando. Quando Kardec pergunta, lá na intervenção dos Espíritos, na vida corporal, no capítulo 9, da parte 2, como distinguir um pensamento próprio de um pensamento sugerido, os Espíritos nos dizem que o pensamento sugerido, ele tem como característica não partir de uma ideia preconcebida. É algo que a criatura não elaborou, que a criatura não trabalhou, e, de repente, a pessoa, assim, de repente, bateu na minha cabeça, como ela falou, de repente, eu ouvi. E, nesse momento, então, a gente começa a pensar um pouco, quando Kardec fala, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, sobre as variedades dos médiuns, ele fala dos médiuns audientes. E a definição é que médium audiente é aquele que ouve os Espíritos. E, quando a gente vai estudando um pouco mais, no próprio Livro dos Médiuns, no próprio Livro do Invisível, de Léon Denis, vamos observando que essa capacidade de ouvir, ela tem variedades, tem variantes. A criatura pode ouvir como uma voz interna e a outra como uma voz externa. Como uma voz interna, nós já conversamos em algum programa passado, que é aquela colocação como se fosse da própria cabeça, como se estivéssemos conversando com a gente mesmo, como se diz vulgarmente. E lembra, meus amigos, que a gente deu até uma dica? Assim, o pensamento começa. E, daqui a pouco, a gente começa a perceber como é que você, ou por que você não faz assim, assim, assado. E, naquele programa, nós conversamos assim. Ninguém se trata de você. Ninguém se dirige a si mesmo como você. Quando eu me dirijo a mim mesmo, eu falo eu. É a primeira pessoa. Então, essa terceira pessoa já é um aspecto a ser considerado. Principalmente porque, muitas vezes, são ideias que não são preconcebidas e, outras vezes, até ideias fora de propósito de tempo. E eu conversei até daquele momento que, na nossa mocidade espírita, o irmão Walter Faria falou um pouco sobre isso. Muitas vezes, o jovem está lá quietinho, ouvindo a sua música, e, daqui a pouco, ele não está nem prestando atenção à música. Ele começa a pensar em alguém, em fatos sobre aquele alguém, e vai e formula uma história sobre aquele alguém. E o irmão Walter falava assim, atenção, porque, muitas vezes, além da ociosidade, vocês estão dando informações para alguns espíritos sobre alguém. E, muitas vezes, essa informação pode ser a base para processos obsessivos, para situações rancorosas, para situações muito sérias. Cuidado! E ele chamou sempre muito a nossa atenção quanto à questão da ociosidade, que era, naquela década de 60, 70, final da década de 60, 70, havia um movimento, que eu já até falei, que era o underground, que era ficar sentadinho, quietinho, às vezes, até no escurinho, ouvindo aquela musiquinha, e a gente curtindo. Daí, essa expressão, curtir a música. Mas, muita vida, não era curtir a música, que era curtir outras situações. Hoje, a gente, estudando mais, entende até que pode desencadear processos, quadros depressivos. Mas, então, voltando. Essa voz interna, a gente já conversou um pouquinho, até falando sobre a questão da intuição. Mas, a voz externa, ela é muito interessante. Porque, muitas vezes, a pessoa, a voz, ela é tão diferenciada, e a vibração é tão forte que a pessoa vira para trás ou vira para o lado e até responde. Porque ela tem a sensação, e é a sensação, a perfeita, que é uma pessoa que está se dirigindo a ela. E é perfeita porque é alguém que está se dirigindo a ela. Só que esse alguém não está encarnado. Esse alguém está desencarnado. Mas é uma pessoa. E vamos observar, amigos, então, já que a nossa fé é raciocinada, e, nesse momento, a gente não vai fazer uma previsão, nem uma, vamos dizer assim, revelação mediúnica. Mas vamos usando, aos pouquinhos, o entendimento que a própria doutrina nos oferece através do estudo. Vamos lá. A companheira estava na porta de uma igreja, próxima a uma igreja. Porque, no dia de domingo, há uma expectativa que as pessoas frequentem esses setores. E, frequentando esses setores religiosos, elas saem com o coração mais sensível, mais dócil, prontos a ajudar. daí a gente vê que muitos companheiros acabam mendigando à porta de igrejas. Só que, naquele dia, talvez por ser um dia frio ou por alguma outra situação, eles não, as pessoas não foram na parte da manhã naquela determinada igreja. e ela estava aí já com frio, muito frio mesmo, até uma garoinha estava caindo e tudo, sem conseguir nada. E a gente sabe que a falta de alimentação, ela aumenta o frio. E o frio é um ciclo também. O frio, ele vem gerar uma fome muito grande. Então, naquele momento, a companheira está com a sua dificuldade muito grande. Fez uma prece? Não podemos falar, não sei. Talvez uma prece articulada, não. Mas aquele sentimento assim, ah, meu Deus, até agora nada, que para muitos de nós não simboliza uma prece formal, bonita, mas era uma expressão do seu coração. Bem, meus amigos, estamos aqui conversando sobre a mediunidade, meu nome é Deusa Nogueira e estamos falando sobre um fato ocorrido no último domingo, dia 25 de agosto, num trabalho junto à população de rua, em que uma senhora, ao chegar no grupo, falou assim, ah, eles vieram. Ela não falou, vocês vieram, ela falou, eles vieram. Repetindo uma informação que ela teve de um amigo espiritual, de amigos espirituais, já que ela estava à porta da igreja e estava pronta para se levantar, para ir para outro lugar, e ela ouviu assim, fica quietinha, espera um pouco que eles vão vir. então, amigos, ela estava ali e falávamos da prece, que é esse esse anseio do coração, essa vibração de confiança. E o livro dos Espíritos nos ensina que a prece, ela tem três aspectos interessantes, que é o pedir, louvar e agradecer. e naquele momento havia uma súplica, o próprio quadro da companheira já era uma súplica, já era um pedido, dada a sua indigência. Os Espíritos que estão em uma igreja, que alguém pode falar assim, ah, mas era um centro espírita? Não, era uma igreja. Mas vamos nos lembrar na obra Libertação, quando nos fala da quantidade de Espíritos que estão ali na igreja onde estão os homens. Alguns ligados à oração, Libertação André Luiz. Outros de acordo com os interesses de cada um, ligados a eles. mas é claro que um templo, como vai, como há uma constância de orações, então há Espíritos que ali estão e que ou porque gostam da oração, orando também, ou porque são responsáveis, falangeiros, responsáveis pelo recolhimento dessas mesmas orações para o possível atendimento. Então, estava lá a nossa companheira nesse sentido de oração e com certeza assistida por bons Espíritos. Porque nós podemos imaginar o quanto dói a esses amigos desencarnados, a sua própria guia espiritual, mas também há Espíritos ali que faziam parte daquela comitiva ou daquela falange ou daquele grupo frequentador e trabalhador das igrejas. Como deve doer na sensibilidade desses irmãos as nossas dores? Eles não se desesperam, os superiores, eles não se desesperam como nós desesperamos muitas vezes, pela nossa intransigência, pela nossa dificuldade de compreensão, mas sensibiliza, sensibiliza. Então, sensibilizados pela dor daqueles companheiros, daquela companheira, e como nós fazemos parte daquela área, então aqui nós temos um aspecto muito interessante que é a abrangência, porque os espíritos veem tudo, claro que não veem tudo, nem sabem tudo, mas existe, nós aprendemos com André Luiz, na obra Os Mensageiros, que existem espíritos responsáveis pelo quarteirão, e realmente aquela senhora, aquele grupo, estava no quarteirão do Tereza Dávila, e sabiam que naquele dia, aquele grupo sairia, já que antes do grupo sair, nós fazemos um culto, tem um estudo, tem oração, tem o pedido de proteção, então, ligados àquela área, a todo entrosamento, e a todo um mapeamento das ocorrências previstas para aquele momento, é claro que pelo livre-arbítrio, alguma coisa ou muita coisa pode mudar, mas há um planejamento, até, meus irmãos, desculpem o parêntese, para a gente não se colocar tão protagonista, a gente às vezes se acha tão protagonista, sou eu, e tudo isso, quando na verdade tem uma orientação, porque é que aquele grupo, naquele momento, foi para aquele lugar, havia um planejamento médio, porque o grupo vai encontrando as pessoas, e à medida que vai encontrando, é claro que é uma casa, nós não temos nem ainda uma sede própria, então, o trabalho é feito de acordo com as possibilidades, com as limitações, então, se acabar, acabou, infelizmente acabou, não é possível matar a fome de todo mundo, mas, e dependendo do caminho que se tome, do roteiro que se faça, inclusive até com o carro fica muito mais fácil o desvio, se poderá passar por uma ou outra área, mas os espíritos sabiam, e os espíritos, com certeza, dirigiam, dirigiram o grupo naquele sentido, já que o grupo iria para o Maracanã, para a área do Maracanã, e resolveram passar ali, pela área da Maxwell, ali em Vila Isabel, muito interessante, então, já houve uma orientação ali, e um, assim, um socorro imediato, através da própria sensibilidade mediúnica da irmã, porque, com certeza, aquela companheira está naquela situação da mediunidade ignorada, médium, mas, muitas vezes, até em função da vida, das dificuldades, sabe lá, Deus, de que tormentos, sem um tempo de uma dedicação de prestar atenção, de ser esclarecida, e, com certeza, meus amigos, a gente pode afirmar isso, aquele fato não foi um fato isolado, porque ela obedeceu, ela obedeceu, então, enquanto as situações da vida, essa companheira ouviu, e as coisas aconteceram de acordo com aquilo que ela ouviu, e ela pode ter até achado assim, ah, foi um pressentimento, e pode ter sido mesmo, mas, quando o livro dos espíritos fala em pressentimento, ele fala que o pressentimento pode ser a voz do espírito protetor, quer dizer, do anjo guardião, ou de um espírito que vos quer bem, e naquele momento, é claro, que foi um espírito que quer muito bem, pode ser o ter sido protetor, ou outro espírito que queria bem, alguém do bem, e nessa hora, a gente começa a perceber a qualidade dos espíritos que nos cercam, essa qualidade independe, independe do local, mais ou menos, se eu estiver dentro de um baile, por exemplo, de um baile tumultuado, de uma situação de briga, de luta, é claro que a assembleia ali será predominantemente de espíritos belicosos, de espíritos tumultuados, mas, mesmo assim, se eu conservar o meu sentimento, o meu coração, o meu pensamento, isolado do que é negativo, haverá sempre a possibilidade do bem acontecer de alguém interceder, então, eu creio que esse fato é algo assim bem marcante para todos nós, alguém na rua, numa necessidade, através dos abençoados recursos da mediunidade auditiva, sendo auxiliada para, quem sabe, não sair dali e tomar uma resolução muitas vezes drástica, quem sabe para não sair dali não entrar numa situação da drogadição, quem sabe, para não sair dali e se envolver em situações morais que muitas vezes depreciariam o seu objetivo reencarnatório, então, meus amigos, que a gente possa estar presente nessa reflexão, o auxílio sempre vem, se vem para aquela criatura que está na rua, que não tem nem lar, o que que nós que temos as nossas casas, o que que nós que temos a casa espírita, que temos a possibilidade de ter um livro, que temos a possibilidade da abençoada rádio Rio de Janeiro, o que é que nós estamos fazendo desse auxílio que com certeza está prontinho, só esperando que nós os acessemos, que possamos pensar, valorizar e refletir sempre, que possamos ter um dia de muita luz, de muito aproveitamento e de muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia, programa conversando sobre a mediunidade. Música Música Música